Israel vai fechar para comerciantes e trabalhadores no domingo sua única passagem com a faixa de Gaza. A decisão foi anunciada após militantes do enclave palestino terem lançado três foguetes contra o território israelense. A medida vai afetar milhares de palestinos deste empobrecido território, submetido ao bloqueio israelense há mais de 15 anos. Apelamos aos mediadores, a todos os tomadores de decisão e as Nações Unidas para pressionar a ocupação a abrir a travessia. Porque os trabalhadores não vivem em um estado de luxo e estão cercados há 16 anos. Portanto, fechar a travessia neste momento vai pressionar e afetar negativamente famílias e trabalhadores. Israel controla todas as entradas e saídas do enclave, tanto de mercadorias quanto de pessoas. A nova escalada começou após quatro atentados em Israel entre 22 de março e 7 de abril, que deixaram 14 mortos. O exército israelense lançou várias operações na Cisjordânia, algumas delas letais. Neste contexto e em pleno mês sagrado muçulmano do Ramadã, há uma semana ocorrem confrontos entre palestinos e forças israelenses na Esplanada das Mesquitas, em Jerusalém. Na sexta-feira, mais de 50 pessoas ficaram feridas no local. Desde segunda-feira, vários foguetes foram disparados da faixa de Gaza, controlada pelo Hamas, na direção de Israel, provocando incursões aéreas contra o microterritório. Os disparos não causaram vítimas e a maioria dos projéteis foi interceptada pelo escudo antimísseis israelense.